Xeritigo vale a pena em 2021? Sobre isso que eu vou falar para vocês aí que estão em dúvida sobre comprar ou não esse carro chinês para esse ano aqui A resposta para essa pergunta é depende, tá certo? Eu acho que depende basicamente de dois fatores Se você procura um carro utilitário ou se você vai ficar um carro que você gosta, né? Você quer o que? Você quer fazer uma compra racional ou é porque você gosta desse carro específico ou desse modelo de carro, né? Por que você está procurando uma Xeritigo, né? Eu acho que pelo aspecto utilitário apenas você tem opções muito melhores aí pelo preço, né? Você pode comprar carros aí menores até, né? Claro, né? Se você precisar de tamanho, não Mas, né? Eu tenho dois metros de altura, né? Inclusive tem que gravar um vídeo sobre isso, cometer dois metros e dirigir uma Xeritigo Mas o ponto é Se você tem uma gama de opções de carros que você pode escolher Eu não escolheria a Xeritigo, tá certo? Mas... Eu acho que o único cenário que esse carro aqui, de maneira utilitária, ele vale a pena É o cenário onde você é uma pessoa grande que nem eu Gosta de SUV, gosta de dirigir no alto Aí a Xeritigo, meu amigo, ela é imbatível, tá certo? Porque você não vai ter carros aí de anos parecidos pelo mesmo preço Não existe, tá certo? Veredito primeiro, né? Agora o segundo é Se você gosta do carro, sempre vai valer a pena, tá certo? Seja porque você gosta do modelo, né? Que nem eu gosto do modelo Acho um modelo bonito Gosto do step ali atrás Gosto de tudo no carro É... Então nesse cenário sempre vai valer a pena Se é um carro que você gosta, você vai ter E aí você vai manter ele Você não vai ficar desanimado Nessas coisas Nada disso, tá certo? Nesse cenário realmente vale a pena Porque, pô, se você gosta do carro Aquela história, né? Uma compra meio paixão, né? A única coisa que eu diria aí Na minha experiência com esse carro aqui São 700 reais por mês, né? Que você tem que separar Pra tudo dele, né? Seguro, documentação e as manutenções, né? Foi esse gasto mensal que eu tive Em média aí nesses três anos e meio com o carro Tá certo? Então vamos for... Se você pega uma parcela de 500 No carro Que foi inclusive o que eu fiz, né? Na época Era 500 reais a minha parcela E aí eu precisaria de mais 700 reais Pra poder manter o carro, né? Mensalmente Todas as despesas do carro, lógico Menos combustível Que aí depende do quanto você anda Tá certo? Então, basicamente é isso A ideia, né? Agora os pontos aqui Que faz esse carro não valer a pena Questão da revenda dele Que é difícil Especialmente a minha, né? Com 101 mil quilômetros aqui Kit gás Então, meu É difícil vender esse carro aqui Ele é 2011, 2012, né? É bem difícil A FIPE dele é 23 Eu tô entregando ele por 10 mil reais Aqui no funcionário Mas sabe Por que que não vende pro particular? Eu vendi pro particular Às vezes tem uns problemas também, né? Às vezes que eu vendi carro pra particular Eu tive muito problema com documentação A pessoa não transferir Por mais que você bloqueie o carro Tem um carro que meu pai vendeu em 2000 Que até hoje chega a multa pra ele No Fusca, né? Assim Meu pai até já faleceu, né? O mesmo carro bloqueado Você continua recebendo multa na sua casa Certo? Pra bloquear o carro é meio chato Tudo mais Então Tem esse custo aí Um carro de 23 Você vende por 10, né? Como se você pagasse 13 mil reais Pelo serviço Dos caras ficarem com o seu carro, né? E tem essa garantia aí O consumo desse carro aqui Pro porte dele é excelente Mas o que pega É a questão dele não ser flex, né? Ele ser só gasolina Então Fica um... É, não fica tão caro, né? A minha média aí Rodando com esse carro 35 centavos o quilômetro De curva na gasolina, né? Isso é a média de 12 quilômetros por litro Contando estrada E cidade, né? Só que muito mais estrada Eu rodo muito mais na estrada Que esse carro aqui Instalei o kit gás Ele chegava pra T14, né? Chega pra T14 Só que como eu uso ele muito na estrada O meu kit gás é pequeno Então no final das contas Diminui meu curso por quilômetro De 35 centavos Pra T34 Então diminui muita coisa, né? Então basicamente Eu acho que é isso, galera No final das contas Comprar um carro É sempre uma decisão emocional Nunca é uma decisão puramente racional, né? Inclusive Existem estudos psicológicos Que mostram Que As decisões que a gente toma Por motivo emocional A gente não se arrepende Tanto quanto as racionais, né? Porque existe toda uma História aí Da evolução humana Que faz com que Quando a gente compra uma coisa Por paixão Toma uma decisão Ali por paixão A gente fica muito mais satisfeito Do que quando é uma decisão Plenamente racional, né? Então eu acho que Se você tem vontade De ter um carro desse Você deve ter sim Olha os outros vídeos aqui, né? Separa aí R$700 por mês Pra manutenção Claro que depende do seu uso, né? Meu carro Quem é aqui do canal Quem acompanha já sabe Que esse carro Teve um uso intenso Eu fazia Uber com ele Depois eu passei a alugar Pra outros motoristas Fazerem Uber Depois no último ano e meio Ele tem sido meu carro, né? Só que eu trabalho em casa agora E tal Então é diferente Não é o uso comum De uma pessoa Que vai voltar pro trabalho, né? A gente pode resumir aí Que o consumo dele Na cidade Aqui em São Paulo Com trânsito Você vai fazer 7, 8, 9, né? Sem trânsito Ele faz 10 Tranquilo Na gasolina Na cidade E na estrada Andando normal Aí vai 100, 110 Faz uns 12, né? Aliás 110, 120 Se você andar A 90 Eu consegui fazer 14 km por litro Com esse carro Agora se você tiver Muito tempo E muita paciência Você pode ir a 70 por hora Eu já fiz 17 km por litro Com esse carro Indo de São Paulo A Belo Horizonte A 70 por hora Tá certo? Carro carregado Bicicleta atrás E tudo mais, né? Então eu acho que assim Se você gosta do carro Compre, mano Se você é uma pessoa assim Que tá buscando Um carro utilitário Meu, compra um Uno Não compra um carro Desse aqui, tá certo? Um carro assim Pela sua utilidade, né? De meio de transporte Esse carro aqui É um carro pra você comprar Quando você olhar Você fala Não, eu gosto de carro Gosto de SUV E quero uma Cheritivo Aí você compra Você precisa gostar Da ideia do carro, né? Mas SUV tem pouco dinheiro Paga aí na casa 16 Até 25 mil reais Essa aqui, 2012, né? Eu acho que pagar Mais do que isso É complicado Porque você Na hora de vender Vai ser difícil Você vender Aliás, é outro detalhe, né? Você precisa ver Quanto tempo Você vai ficar com o carro também Porque esse carro aqui É meio difícil de vender, cara É difícil mesmo De vender ele Na concessionária, né? Vender pra particular Eu anunciei ele Um tempo Tive uma ou outra Pessoa interessada Então você tem que ver isso também O carro que hoje A tabela dele é de 23 Eu estou vendendo ele Por 10 mil Na concessionária, né? Então você veja aí Que eu não tô pegando Menos da metade Tudo bem que é um carro Com mais de 100 mil quilômetros E com kit gás Também acho Então meu veredito final É esse Comprar tudo na vida Vale a pena ou não vale? Depende Aí você pega essas informações Olha todos os vídeos aqui do canal Que eu falo bastante Sobre esse carro Tudo que quebrou Tudo que eu gastei Consumo Enfim Manutenções Coisa que eu gosto Coisa que eu não gosto E aí você é capaz De chegar a uma decisão Veredito final Se ele é o carro Pra sua vida É um carro Pra chamar de ser